Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Olha só gente, fazia tempo que eu não gravava vídeo sozinha aqui pra vocês, né? Então vou gravar hoje. É um vídeo de rotina aqui minha no sítio, né? Tô sozinha. Amor foi pra mais um dia de mutirão, né? Na obra do menino lá na cidade. E eu tô por aqui, gente. Então vou dividir com vocês o meu dia e mostrar aí pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Iniciando aqui um vídeo no sábado. Não sei quando vai sair. Ou saiu hoje de noite, né? No sábado ou no domingo, amanhã. Então é isso, gente. Vamos lá pro vídeo, né? Um ótimo final de semana pra todo mundo. E é isso, gente. Bora lá. Gente, vou começar passando o pano aqui, ó. Na sala. O mop já tá aqui, ó. Não deixei ele tão molhado, gente. Deixei só um pouquinho úmido, porque aqui tá muito frio hoje. Senão vai demorar muito secar. E também a casa limpinha. E pra você acertar tu molhado com água. E pra você acertar tu molhado com água. E pra você acertar tu molhado com água. Prontinho, gente. Terminei aqui. Agora eu vou passar outro pano secando, gente. Galera, eu vou passar o pano agora aqui no corredor. Eu já passei nos quartos também. Agora eu só vou dar aqui. Pra mim e pra cozinhar, né? Tá bom. Vamos secar aqui. Tchau. 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 Não vai? Vamos lá. 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 Prontinho, gente. Agora eu vou mostrar a vocês como é que ficou a casa arrumada e passando um produtinho também de cheiro. Bom, gente, eu vou estar vindo com o rodo pra tirar esses respingos de água. O aparelho ficou sujo ali também, por causa da lama. E aqui tá, ó. Histórias de prato, limpinha. Algumas roupas aqui, ó. Pra secar. Agora vamos ver, né, gente, como ficou aqui dentro de casa. Já achei ela aqui fora. Ó, gente, ficou assim na sala, ó. Piso brilhando, ó. Sim, gente, e sobre produtinho, né, o que eu uso. Gente, eu coloco aqui amaciante, álcool. E se você quiser, você pode botar desinfetante também. Mas eu só coloco amaciante, o álcool e um pouquinho de água, gente. Olha só. Ficou um cheirinho muito bom. Eu só pode estar, ó, colocando assim, ó, nos móveis, cama, sofá, essas coisas. Se quiser também colocar na parede também, aqui seca rapidinho. Temos aqui o outro quarto, ó. Limpinho também. Deixa aqui. Depois eu terminei de colocar. Nossa, assim daqui, olha se eu fiz ele melhor. Como eu falei, você pode estar colocando, ó, assim, ó, na cama. Aqui fica um cheirinho maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Ó, tudo limpinho. Vou pegar aqui. A pelezão também, ó, limpei. Aí, gente, tem umas coisas aqui, ó, nossos travesseiros e lençóis que eu coloco aqui, né, que eu troquei a roupa de cama. Aí também aqui tem umas roupas, né, que eu falei pra dobrar. Acabei de tirar, né, de lá. E vamos pro nosso quarto, gente. Tranquei ali a janela porque tava chovendo e tava batendo a água pra cá. Então eu fechei. Aqui, gente, como eu disse, né, troquei a roupa de cama, ó. Coloquei esse, ó. Que lindo. Foi a minha mãe que me deu. Lindo de verdade. Olha só, gente. Muito lindo. O panheiro também tá limpinho, né? Coloquei esse tapetinho aqui, ó. E aí, gente, tudo limpinho, tudo organizado. Vamos pra cozinha, né? Só a gente tá cozinha, ó. Tudo limpinho também, ó. Armario limpo também, ó. E aí, gente. Só alguns olhos aqui, ó. Repelindo que não pode faltar aqui. E vamos pro banheiro aqui da cozinha. Ó, limpinho também, ó. E aí, gente, ó. Casinha arrumada, graças a Deus, tudo limpinho. Cozinha também, ó. Lembra, gente? Não fiz o fogo a lenha hoje, né? Como só era eu pra cuidar em comida. Foi rapidinho. Eu fiz no fogão a gás mesmo. Isso aqui é uma garrafa de coca, né? Que eu coloquei detergente pra sair o cheio da coca, né? Tá aí, ó. Umas rações aqui da... Dos pintinhas. Não tem uma louça ali pra secar. Tem mais aqui, gente. Uma ração, ó. Depois quando a louça chegar ela vai ter que tirar de cima pra colocar do lado. Pra ela não virar. Tá aqui, gente. Por causa da umidade não pode deixar fora. Então tem que ser aqui na cozinha. Aí, gente. Então é isso, gente. Olha só. Tudo limpinho. Foi isso aí, gente. Pessoal, esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Um videozinho simples. Ai, da minha rotina aqui sozinha no sítio, né? Também, gente. Fui ajeitar os animais também. Só que eu não mostrei, tá? Minha intuição hoje foi só mostrar fazendo aqui a limpeza na casa. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau. Tchau.